Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto simpático, um assunto gentil, que é a gentileza, essa coisa que a gente já nasce com um pouquinho e vai adquirindo mais o resto da vida que nós temos que ter para nos relacionarmos bem com as pessoas à nossa volta. E hoje eu vim dar para vocês três dicas para nós nos tornarmos pessoas mais gentis, pessoas mais simpáticas e mais legais de se conversar, de fazer uma brincadeira e essas coisas. Dica número 1. Coisas bobas, coisinhas bobas. São aquelas coisas bobas que a gente faz que pode ser uma pessoa muito magoada e vai parecer que você é uma pessoa metida e que você se acha. Por um exemplo, às vezes você está lá na sua sala, na sua escola e sem querer você derruba a garrafa de uma pessoa que está na mesa. Para você, você fica tipo, ah, não tem nenhum problema de eu fazer isso, pessoa não vai ficar chateada. Mas essa pessoa pode ficar muito chateada com essa coisinha de nada, entendeu? Então qualquer coisinha que você faça, dá uma arrumada, pede uma desculpa para prevenir essas situações constrangedoras. Dica número 2. Ajude em todo tempo. Às vezes você é uma pessoa que ajuda todo mundo, em todo momento, em toda hora, qualquer pessoa. E às vezes uma pessoa que você nunca conversou, pede para você, você pode me ajudar em tal coisa? Ou você pode ajudar meu amigo nisso? E daí você fala, ai, é que eu estou muito ocupada agora, pode ser depois? Ah, dá licença, tá? E fica tipo, vai parecer que você é a pessoa mais chata do mundo, porque na sua cabeça você fala assim, eu sempre ajudo, quando eu não posso ajudar uma vez eu sou chata? Sim, gente, o nosso objetivo é agradar a todos. Nem sempre dá certo, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para que isso aconteça. Dica número 3. Não seja metido. Não se ache superior do que as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu me acho muito, honestamente falando, e eu estou tentando mudar muito isso em mim. E é os poucos que a gente vai aprendendo, né? Quando você se acha superior, ou quando você, nos seus gestos mesmo, no seu dia a dia, nas suas falas, você acha que você é sendo superior de outras pessoas, você não é. Todo mundo é igual. Eu sou igual àquela pessoa, aquela pessoa é igual a eu. As diferenças exteriores são diferenças, mas as interiores são coisas que todo mundo é igual por dentro, só por fora que é diferente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, enjeite no seu like. Tchau! 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 Obrigado.